Olá pessoal, aqui é a Isabela e eu tô com mais um vídeo para o nosso canal e esses vídeos que eu estou fazendo são vídeos curtos, né? Com o intuito de mostrar especificamente uma coisa, né? Hoje eu vou estar mostrando para você como criar diversas páginas. Você já viu que nós temos um vídeo mostrando como modificar a página de Obrigado, né? Então aqui eu vou estar mostrando para vocês que é possível adicionar mais páginas. Então você tem aqui na sua lateral a página Index. Como eu já expliquei, a página Index não pode ser alterada. Você tem aqui esse lapizinho, mas ela não pode ser modificada. Se você alterar o nome dessa página, o site não funciona e você não consegue publicar ele. Então o Index é sempre a home do seu site, então você não pode alterar esse nome. A página Obrigado é a página Padrão também, que se você quiser você pode estar até alterando esse nome. Mas muita atenção e muito cuidado na hora de alterar, porque tem que ser somente palavras, né? Não coloque Caracté no nome dessas páginas. Então você tem aqui a opção Adicionar Página. Então você reparou que aqui nós estamos com o tema da imobiliária. E aqui você tem esse menu, né? Início, quem somos, imóveis, contato. Todos esses dados aqui do menu levam diretamente para essa página aqui mesmo, a página da home. Mas vamos supor que você quer colocar páginas, né? Outras páginas para a pessoa estar abrindo e tudo mais. Então você clicou, criou uma nova página, você vem aqui e altera o nome. Como por exemplo, vídeos. Vamos supor que você quer colocar os vídeos relacionados aos imóveis, né? Então você vai confirmar. Pronto, o nome já foi alterado e apareceu aqui em cima, ó, o nome. Então agora é a hora de você começar a configurar. Você pode vir, se você quiser, você pode repetir essa parte aqui de cima, né? Então como é que você vai fazer? Você pode vir aqui em vídeos, pegar aqui em cabeçalho. Vou pegar qualquer um, porque eu vou alterar é o código dele, HTML. Então eu vou vir aqui em índex. Venho aqui no HTML, vou dar aqui Ctrl A, que seleciona tudo. Ctrl C, porque eu estou copiando. Vou vir aqui em cancelar. Vídeos. Vou vir aqui em HTML. Vou dar Ctrl A novamente. Ctrl V. Ok. E agora eu vou confirmar. Pronto. Você trouxe a mesma tela que estava aqui na índex para a sua página de vídeos. Eu não vou fazer alterações, porque você... Então a gente tem diversos outros vídeos mostrando como é que faz as alterações, né? Então foi só um exemplo para você ver que é possível você trazer elementos de outra página para a página que você está criando. Então, se for, como aqui é a página de vídeos, eu vou vir aqui e pegar... Deixa eu ver aqui... Trabalhos... Aqui, ó. Esse daqui. Pronto. Eu trouxe os vídeos para essa tela. Eu também gravei um vídeo, que você pode estar acessando aí em cima, no nosso canal, que explica como colocar mais vídeos na sua tela. Então acessa aí se você tem essa dúvida, se você quer aprender como fazer. Então acesse aí e veja como colocar mais vídeos no seu site. Então, você tem aqui também na página índex o rodapé. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em vídeos, pegar aqui a parte do rodapé, né? Você vai colocar embaixo, né? Vai arrastar aqui. E ele tem uma outra tarja, que é essa tarja que está aqui, ó. E agora eu vou copiar os elementos da página índex. Vou vir aqui em HTML, CTRL A, CTRL C, cancela, vídeos, venho aqui no HTML novamente, CTRL A, CTRL V e confirma. Pronto. Eu trouxe a mesma informação. Ah, não esqueça de sempre clicar em salvar. Toda vez que você fizer a alteração, já salva pra você não perder ela. Então aqui na página índex, deixa eu ver o que mais. Aqui também está diferente. Então eu vou vir aqui, CTRL A, CTRL C, fecha. Deixa eu ver se está diferente. É isso mesmo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. CTRL A e agora CTRL V. Confirma, né? Salvar. Pronto. E agora eu salvo. Não esquece, toda vez que você criou a página, fez qualquer alteração, você tem que vir aqui em publicar. Então, antes disso eu vou mostrar como é que a página ficou. E aqui está o site. A página que você colocou com mais vídeos, né? Foi só um exemplo. Não é que a sua página vai ficar dessa forma. Mas é só pra você ver que é possível você trazer elementos da página índex pra página que você está criando. Tá bom? Então é só isso, pessoal. Não esqueça de publicar assim que você terminar de fazer essas alterações. Então é isso, pessoal. Até mais no nosso próximo vídeo. Não esqueça de dar um like nesse vídeo. Se inscrever no nosso canal pra você manter atualizado com os novos vídeos que nós estamos gravando, tá bom? Até mais!